Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou conversar um pouco sobre ansiedade. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí eu meto o respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do planeta. E essa informação me deixou preocupada, por isso eu resolvi conversar aí sobre ansiedade. E o que é ansiedade, afinal? É a incapacidade que o sujeito tem de viver no presente. Então ele está sempre aí projetando no futuro, pensando nas coisas que ainda nem aconteceram. Você ter um pouco de ansiedade, querer antecipar algumas coisas do futuro, pode até ser tolerado. A questão é quando isso é em excesso. As coisas nem aconteceram, a apresentação nem aconteceu, você já começa a ter sintomas físicos, já começa a sofrer antecipadamente. E às vezes pensando que vai dar tudo errado. E tem alguns sintomas que a gente pode elencar aqui, né? Aquela pessoa que enxerga perigo em tudo. E isso é ruim porque às vezes ela acaba se privando de viver alguns momentos prazerosos, porque ela teme sempre o que vai acontecer. E aí o que acontece? Como ela é uma pessoa ansiosa, ela acaba comendo demais. E isso afeta a saúde dela porque às vezes vai acabar engordando. Tem gente que até acorda à noite pra comer, né? Naquela ansiedade. Enfim, é uma questão aí que precisa ser cuidada, obviamente. Outro sintoma que a gente poderia elencar aqui é a alteração no sono, né? Tem pessoas que não conseguem nem dormir direito pensando em coisas que estão prestes a acontecer. Às vezes ela tem uma apresentação na faculdade, uma reunião no trabalho, uma entrevista importante e aquilo tira totalmente o sono dela. Outra questão, pessoas muito ansiosas são pessoas que sofrem com tensão muscular, né? Aqui às vezes fica totalmente duro, porque o corpo ele acaba respondendo, né? Tá muito ligado às nossas emoções, né? O corpo ele sente tudo o que a gente tá passando. Outro sintoma que a gente pode comentar é a preocupação em excesso. A pessoa muitas vezes está preocupada com coisas que nem vão acontecer, sabe? Então é complicado porque isso vem, como eu já falei, diretamente no corpo. Pode até ter problemas estomacais, né? Porque a pessoa fica nervosa, enfim. E pessoas que sofrem de ansiedade acabam tendo que conviver com alguns medos irracionais, né? Medo de não ser aceito pelas outras pessoas, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado. São pessoas inquietas também e a inquietação às vezes aparece no corpo. Não tem aquelas pessoas que sempre ficam batendo o pé, pegando algum objeto, tipo caneta e apertando. São pessoas que acabam tendo muitas vezes também um pensamento obsessivo, né? Ficam pensando a mesma coisa sempre e ficam ali ao redor daquele mesmo pensamento. Falei alguns sintomas que as pessoas ansiosas podem apresentar, mas como que faz pra cuidar disso, pra tratar? O ideal é a psicoterapia, né? Onde a pessoa, ela vai entender o porquê que ela está apresentando essa ansiedade. E também em alguns casos, ela vai se beneficiar de uma visita ao psiquiatra também. Porque dependendo do nível de ansiedade, ela vai precisar aí de medicamentos também, né? Mas é sempre importante a pessoa se cuidar se você sofre de ansiedade de uma forma demasiada, né? Hoje em dia, o número de pessoas ansiosas está crescendo mais devido a todo o cenário moderno onde a gente se encontra, correria, né? Você tem que produzir cada vez mais, você é cobrado muito mais. E as pessoas, uma hora, não dão conta de tudo. E você não precisa dar conta de tudo. Procure ajuda o quanto antes. Não espere o teu corpo pifar, a tua mente pifar. Existem profissionais que podem, aí, estão dispostos a cuidar de você. E ninguém melhor do que um psicólogo para te orientar, para estar aí ao teu lado, passando por essa fase complicada. E fazendo com que isso seja amenizado, né? Porque, às vezes, a gente só precisa também de ter uma pessoa neutra, profissional, para nos ouvir, né? Ouvir as nossas dores, ouvir o que a gente está passando. Porque está difícil, está pesado, né? O corre está complicado mesmo. Mas temos que buscar ajuda, né? Porque não adianta nada. Às vezes, as pessoas tentam também abarcar tudo, né? Fazer tudo, né? Aí a pessoa é mãe, cuida da criança, cuida do marido. Lega do trabalho, está super estressada. Aí começa a ter os sintomas, né? Fica ansiosa, o corpo vai reagindo. Chega uma hora, se a pessoa não tomar cuidado, não cuidar da sua saúde mental, ela explode, pifa e vai parar no hospital. Aí não tem jeito, né? Então, saúde é fundamental, tá? Principalmente a saúde mental. Então, é isso. E você de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você já estaria inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!